E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Recanto do Mumu Vamos tá tirando aqui umas matrizes de tilápia pra levar lá pra piscicultura Pra gente começar a tirar os alevinos das tilápia aqui do sistema mesmo, tá? Acompanha a gente aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Não deixa de deixar o seu joinha pra nós aí De compartilhar os nossos vídeos Aí galera, vamos só tirar só as tilápia Porque os bichos já sofreram já bastante, dois dias atrás aí Até perdi um pintado Eita, que os bichos tão feroz Pegou alguma? Bom, até agora nada Porque na verdade a gente só quer pegar a tilápia Deixa eu ir pelo lado de lá Pra mim ficar a favor do sol Eita, que sofrimento pra mais de metro Não, porque vai botar as que tiverem mais pura, né? Mais próxima do pu nada Vou botar pra encher um pouco aí Pra ver se diminuir um pouco do sal também Tá difícil, tão apanhando das tilapinhas Numa piscina dessa de 3 mil litros Quer ver se alguma dessa é fêmea? Não é não, né? Ganhou uma mijada na cara aí É galera, tá difícil, hein? Cara que tá com a mão no alto, cara Não, rapaz, era pra tirar uma pintada Ele tava ali Saiu? Não, 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 não Saiu? Eu ia fechando ela por cima Ela pulou Cortou a mão? Essa tilapinha pode deixar aí dentro Eu acho que quando vocês pegam pelo meio aqui Elas já vieram pra cá, cara É galera, os homens tão sofrendo, hein? Imagina se é num lago, hein? Pegou? Pegou? Espanha sozinha aí, ó Pegou? Espanha sozinha aí, ó Espanha sozinha aí, ó Deixa sem Eita, ó o tamanho da criança, galera, ó O tamanho dessa Sampita A gente quer fazer as matrizes Mas quer fazer dos mais puros Lá nós temos o mais puro, ó Que coisa linda, ó Que coisa linda, ó É coisa linda, ó Outro macho? Eita também Eita também Vindo Vindo É rapaz Passar assim, viu? Só tenta destarei Aham Eu fiquei a tilapinha Não, a tilapinha é comum É, ó Já tem a tilapinha É 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 Morro meninão aí, ó É bonito É Epa, tô achando que tem tilapia aí dentro não, hein? Acho que nessa hora aí que ela já passa pra cá, ó. Não é possível, estica bem a mão no fundo. Não veio nada pra cá, passou só a cá. Eita! Molhando tudo. Toma que é de graça. Cara, então deixa, senão vai ficar castigando esses bichos aí. Certo era ter. Não soltou uns machos aqui? Ou tu não lembra? Entrega pra lateral então, né? Bote aí pra deixar a lateral aí. Não tem não, cara. Aí, ó, entrou, entrou, entrou ela. Tá aí dentro. Tá não, tá? Tá. Não perde, ele perdeu. Pode pegar, não. Mas tu ouviu o tambacuio pra ser que era tilapia. Aí, ó. Aqui, aqui, ó. Tem outro aí? Tem. Aí. Aí, aqui, ó. Aí, ó. Eu dei um tilapia aí, cara. Aqui, ó. Aqui é tilapia aqui, cara. Aí, ó. Tá bom. Aí. Até que enfim, rapaz. Ô, mas o sofreiro, hein? Rapaz. E é uma piscina, hein? Se fosse um lago, tá valendo, rapaziada? Então, essas tilapia aí são os machos. A gente vai colocar com a fêmea lá. Vamos tirar os alevinos e fazer a sexagem deles. Tá? Vamos fazer a reversão pra tudo macho. E aí, a gente vai mostrando vocês aí como é que vai ser. Já fizemos a ração. Não fizemos o vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês lá, tá? A ração. Continua com a gente aí. Vou dar uma pausa aqui. Vou estar indo pra lá. E aí, já aproveito e mostro pra vocês lá como foi feita a ração. Valeu? Tamo junto. Tamo chegando aqui, galera, ó. Na piscicultura. Na criação. Peixe. E é isso aí, ó. Aqui dentro tem uma tailandesa. E nós vamos soltar esses machos aí com ela. Depois nós vamos estar tentando pegar mais fêmeas pra colocar. Olha o tamanho dessa criança aí, ó. Vai ver uns filhotão bonitos, hein? Ó. Eita, isso. Molha meu celular, danado. Ó. Ó. Só gigante. Só gigante, galera. Ó. Tudo do sistema, ó. Aí, ó. Bonitão, ó. Está com... Está pronto já pra poder fazer filhotes. Aí, coisa linda, ó. Eita, aí. Oxigenação top. A filtrar a gente vai fazer pro sistema de descarga. Porque a gente não está com filtro nela. E nem precisa. E fazendo a reposição de água. Vou lá mostrar pra vocês a ração. E, ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha o tamanho dessa piscina que nós montamos hoje. Olha isso. Só está faltando agora colocar água. E depois... Haja peixe pra encher isso aí, hein. Olha bem. Vai acompanhando nossos vídeos aí, ó. Que você vai seguir aí passo a passo como é que está sendo... Feita aí essa montagem aqui da... Da piscicultura. Tá, galera? Ó. Que beleza, ó. Olha que maravilha. Aqui a gente tem 150 tilápio, ó. Ó. Acho que está dando pra pegar legal. O sol está bem quente. Aquelas duas ali nós vamos tirar também, ó. São duas sampitas macho. Ó. São grandonas. Quando a gente for... Ó. Olha as tilápias, galera. Olha isso. Ó. É muito. CDzinho pra ver se espanta as gaças, socó. Os predadores. Aqui é onde está os tambacu. E 50 tilápias. 60 tambacu. 50 tilápias. Tem 4 pirarara. E, se eu não me engano, 5 carpacapim. Tá? Aí, ó. Chegou com a ração aqui, ó. Aqui, galera, ó. Essa é uma ração de... Se eu não me engano... Lá eles não me especificaram. Mas deve ser de 45%. Aí nós colocamos 1 ml de hormônio. Em 300 ml de álcool. Álcool 70, tá? Aí diluímos o... Diluímos o hormônio, né? Que ele é um óleo. Misturamos na ração. E agora ela está aqui evaporando, tá? O álcool para ficar só a ração com o hormônio. E fazer a reversão dos alevinos. Aqui dentro, ó. Até tem os alevinos, galera. Mas não foi selecionado, tá? Agora, a partir desse momento, com essas tailandesas aqui, vamos estar capturando também as St. Peter. Vamos estar colocando aqui. E aí sim, selecionando todas as larvas de tilápia e fazendo a reversão. Tá bom? E logo, logo a gente vai estar enchendo isso aí, ó. Tá de peixe. Obrigado aí por assistir o nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E você vai estar aí recebendo novas notificações de novos vídeos que nós fomos postando. Valeu, galera? Esse é o canal Recanto do Mumu. E sejam sempre muito bem-vindos. Até tomando banho. Eita, nem água tem, menino. Vai lá, mergulha lá no lago, ó. Lagão bom. Valeu, abraço para todos. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tamo junto.